É uma cadeia de coisas que vão acontecendo na sua vida e a depressão eu acho que quando ela chega você não percebe, mas você vai entrando num processo de depressão, olha que legal. Você vai se limitando. Eu fazia show, naquela época os shows foram antes da pandemia e tudo mais. Fazia show pra mil pessoas, 750 pessoas, dependendo do teatro. Aquele ápice, assim, eu tenho um prazer enorme de fazer show, igual agora. Eu falo, eu tô vivo porque eu não nego um show, colo quase todo dia. É o melhor remédio, assim, eu entro é uma adrenalina muito grande que o palco gera, né? E eu chegava em casa, por exemplo, assim, eu lembro de um dia que foi muito foda. Eu fiz o show com a tia, o Guilherme Uzeda, não sei se vocês conhecem, ela trabalha num programa Mulheres. Ela faz o papel da tia, é, uma tia. E nós fizemos alguns shows no Fernando Torres, lá no teatro, lotado, até a tampa, assim. Um puta prazer. E todo mundo, ah, vamos comer. Depois eu, não, não, não. Eu ia pra casa chorar, tá ligado? Ah, porque você já... É, já. Mas aí é tudo inconsciente, né? A hora que você tá nesse... É como se fosse um ciclo que você vai cada vez se limitando a menos, tendo vontade de fazer as coisas, né? Você não tinha vontade de sair de casa, essas paradas? Não, e eu sempre fui mó arroz de festa, né? Pra ficar em casa era um parto, assim. E você vai ficar ficando mais. Ficava meio a feijoada, 32 passarinhos. Perdeu o apetite, sem sair. Não, eu sou muito ao contrário, né? Conforme eu tô, eu vou comendo mais, assim. É, a ansiedade, né? As coisas, eu tendo a cair pra... Tende, prende pro outro lado. Pra comer, né? Engraçado, todo mundo perdeu a fome, eu podia não, eu ganho. Você ganha a fome. É, vai muito de organismo, né? Tem gente que... Puta, nossa. É, porque tem explicação também. O gordo, né? Por exemplo, assim, eu acredito agora, né? Tô estudando... Por exemplo, o gordo era que ele tá empanzinado, que manda sinal pro cérebro, falando que... Tá cheio. Né? É, que tem um prazer. Inclusive, isso de operar, você não tem mais isso, né? É uma... Que nem eu vim... Eu tô lá com o Fernando. Vai mandar um abraço pro meu parceiro. O Fernando Duarte tá aqui nos assistindo, comediante. Daqui a pouco o Fernando vem dar um salve pra nós. Ele tava me ajudando lá no... E nós almoçamos, né? E eu vim direto no carro, tava doendo a minha barriga. Falei, pô, preciso comer alguma coisa. Tá errado, certo? Eu comi de duas em duas horas. Mas é líquido, né? É. 100ml. Só que, né? Eu já tomei quase uma água de 500ml, né? É isso que eu tô vendo. Mas, você vê, já passou, meu. O estômago tá cheio de aço. A água já nutre, né? Vai, já mata... É, porque o organismo tem 300ml, né? Eu vou... Eu vou bebendo, eu não sinto. Mas se eu falar qualquer coisa de comer, eu tô babando de vontade, né? A cabeça que manda pra caramba, né, cara? Às vezes a gente não tá com fome, tem que saber, né? O que é fome, o que é vontade de comer. Sim, sim. Tava trocando ideia aqui, lembra? Veio uma menina, fez bariátrica também. Como que ela chama? Jéssica. E ela falou, tem que... Será que você matou? É, eu pus na gaiola. Tem que dividir fome e vontade de comer. É uma merda. Sim, sim. Isso... Falar é muito fácil, né? Sim. Ah, você não tá comendo, o estômago tá pequenininho. Mas é uma coisa que eu tenho que ficar muito esperto, por exemplo, com um copo. Né? Que eu sempre fui... Eu catava assim, ó. Até água mesmo, né? Eu catava, me bebia num gole. Engolia. Engolia. Engolia, só que me desce rasgando, porque não tem mais a capacidade que tinha, né? Não. Tem que ir na manha. Na manha. A garrafinha é muito bom, porque eu vou dando golinho, 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 golinho. É, a boca melhor. E mesmo porque eu tomei 500ml, não é que ficou. Ele já tá descendo, né? Vai pro rinho, pro tichino, então... A capacidade... Mas eu ia te perguntar, então, você no momento que tava depressivo, a compulsão por comida aumentou... Muito, muito. E aí, como que você percebeu? Você falou assim, cara, tô mal, preciso fazer alguma coisa. Na verdade, minha família interviu. Eu me errava sozinho, virou menos uma situação. E... Que eu deixei de ser meio funcional, né? Você acaba deixando. Cada vez você vai fazendo menos coisas, né? Vai parar, né? Aí tem os eventos da família, você não cola. É isso que eu ia até te perguntar, pra quem nos assiste ou nos ouve. Que que... Qual que foi o gatilho? Qual que foi o gatilho, não, perdão. Você falou, a família foi ajudar, tal, tal, tal. Mas o que que você tava acontecendo contigo? Além de não ir nos eventos de família, vai que mais? Não, uma coisa é nota, assim. Eu sempre fui... Eu não sei se todo comediante tem isso. Eu até perguntei pro Deco. Mas você falou que... Não vamos expor sua vida aqui também, Deco. É... Você teve um momento que você foi procurar ajuda. Sim, sim, sim. Fui serapia durante oito anos. Mas esses anos é comédia, inclusive. Tipo, desde criança tive problemas. Então, eu acho também que desde sempre eu tenho um lado, sabe, assim. Eu sou muito chorão. Não parece. Eu sempre sou... Isso tem um lado, também. Eu sempre fui muito grande, muito forte. E todo mundo acha que você não precisa das coisas, né. Eu me dou pra caramba se você não tem esse lado. Mas todo mundo ri, tá sempre alegre. Sim, sim, sim. É o... Fortão. O fortão. Então, eu acabava e... E a ingratidão me machuca muito, velho. Me machuca muito, assim. Das pessoas serem ingratas, né? É... Por que que eu faço isso por vocês e você não pode fazer por mim, entendeu? Tipo, assim... É... Ou lembrar, pelo menos, de alguma coisa. Que... Pô, você tá bem hoje. Algumas coisas eu sofri muito, assim. Na comédia mesmo. E... Mas é um monte de coisas, né, que... Vão acontecendo. Teve... O que aconteceu? Eu moro sozinho lá em casa e resolvi levar minha avózinha. Minha avózinha cuida de mim o dia inteiro. É super ativo. Tá viva ainda hoje. Vai fazer 90 anos no mês que vem. E... Então eu comecei a formar minha casa pra receber ela. Fazer uma suíte, tudo. Separar um cantinho dela. Você mora sozinho e foi levar sua avó. É... Minha casa é bem grande lá no Tatuapé. E... Aí o pedreiro demorou. Eu contratei um pedreiro, paguei. Ele nunca mais voltou. Não sei o que. Isso aí demorou uns três meses. Essa... Essa transição. Aí tipo assim, ele entregou num domingo. Eu nunca esqueço. Aí na segunda e na terça eu e minha mãe limpamos tudo. Trouxemos as coisas dela. Quando eu fui buscar ela pra vir morar com medo, ela tinha tido um AVC à noite. É... E putz, foi cenas horríveis assim que eu não consigo esquecer. Eu peguei ela no colo, fui com ela no carro, graças a Deus. E... Ela ficou vários dias inértice. Ela não falava, não ouvia, não se mexia. Aquilo mesmo. Então são coisas que a vida vai dando umas pancadinhas que eu fui baqueando, né? Que vai acumulando. Vai acumulando, vai acumulando. Eu acho que o hormônio... O corpo vai parando de gerar cada vez menos hormônio. Dopamina. Não sei qual é o exato. E aí tivemos que... Minha família interviu. E fui no psicólogo, fui no psiquiatra. E aí comecei a tomar medicação, né? Que é uma coisa muito louca também. Você começa a tomar, você tá tão... Você não viu o resultado. Não é igual você toma um Dorflex e passa a dor, né? É um trabalho contínuo, né? E tudo mais. Não pode parar até o organismo entender o que tá acontecendo. Inclusive eu tomava até operar agora. Eu tomava o meu... Estabilizador de humor? É, estabilizador de humor. Estabilizador de humor. Tá. Tomava o topiramato. Que deixa meio retardado. Mas o médico que receitava. Devia chamar topeiramato. Fica meio topeira. Por isso vocês estão assistindo um topeira. Só que eu operei agora, meu estômago não tá aceitando ele. Só de eu abrir ele da caixinha assim. É um cheiro muito forte que não... E aí eu parei sem ir no psiquiatra, sem nada. Parei por conta própria. Puta cagada. Mas não desce. Mas não deve fazer isso, pelo amor de Deus. Aí já... De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não desce porque você não... Quando você olha te dá repulso ou não... Ou você toma, te faz mal? Não, me dá repulso. Ele tem um cheiro forte, um... Aliás, então. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô com o olfato muito apurado. Tá ligado? Tô ligado se você não tomou banho hoje. Você já sentiu daí? Tô, já. Tô sendo cheiro de bacalhau. Tô... Tô... Assim, né? Eu... Eu... Coisas que... Até pra distinguir alimento que tá sendo cozinhado, sabe? Assim... Feito. É muito louco. Tá muito... Acho que a vontade de... Aguça. Só que, por exemplo, o cheiro disso. Tem algumas coisas que eu não tá me... Me descendo, assim. Não descendo porque eu não... Não vai. Sim. Mano, mas assim... O... A terapia no caso, né? Quando sua família interviu. Te ajudou? Muito, muito. Te tirou do buraco? Muito, muito. Se é que pode falar. Talvez, né? Porque você vai entrando num processo... Que... Aí eu acredito que... Que dependendo da pessoa, se eu não tiver uma ajuda de alguém, não tem volta, né? Sim. Sempre bom procurar alguma ajuda. O suicídio aí... É... Não tentei. Graças a Deus, sou cuzão. Sou bundão. Mas tem gente que se suicida. É real isso, né?